Olá, esse vídeo é para mostrar para vocês esse sistema de suportes aqui do guidão da Atul. Aqui tem, você pode fazer várias combinações aqui para levar a sua carga no guidão também. Bom, a Atul faz umas coisas um pouco diferentes, então a gente resolveu fazer um vídeo, como até o pessoal já pediu, para entender como funciona esse sistema de suporte deles. Eles têm um suporte aqui que é de alumínio, pesa cerca de 250 gramas, mais ou menos. Pelo fato de ser construído em alumínio, ele tem uma resistência igual a de quadro de alumínio de bicicleta. E mesmo que vocês estão vendo fechado aqui, ele tem uma maneira de montar interessante que garante que você possa ter duas peças acopladas no guidão na parte central para você poder fazer a sua combinação de coisas para levar a linha. O sistema é interessante porque você consegue colocar o suporte de celular que é bem legal, o melhor que eu vi até agora, ele fica limpo de outras coisas, não fica aquela coisa de colocar no guidão que vai para frente ou para trás e escapa. Isso daqui para montar, para quem já viu os outros vídeos que a gente fala de bolsa no guidão, que se a bolsa não tiver um travamento ali por baixo da mesa com um cabo de aço, ele desce com uma vibração. Isso daqui é a mesma coisa, vocês não estão vendo cabo de aço aqui, nem ali, mas existe aqui o travamento. O que acontece? Quando você, isso aqui para montar, você solta as duas partes, né? Essa parte aqui que é a parte onde você vai acoplar as bolsas, você solta ela e soltando tudo, ela deixa você abrir isso daqui. Então, quando você abre, você consegue soltar essas partes pretas e aí você coloca só o metal ali. Depois de colocar o metal, você remonta um lado aqui, fecha um lado, remonta duas peças do lado sem apertar nada, aí você consegue encaixar todo o lado, se você começa pelo esquerdo, encaixa todo pelo direito. Depois que você encaixou tudo aqui, você aperta as duas peças, ela trava, ela vai ficar solta, ainda porque o travamento da pressão é aqui. Essa pressão aqui é só para manter mais justo, porque o que segura para ela não descer é essa peça preta. Eu estou mostrando nesse sentido porque é como você tem que montar. Você monta aqui, isso aqui depois você gira, para facilitar você monta para frente, deixa ele bem justinho já, mas ainda girando, porque não tem jeito, isso gira mesmo. Qualquer peça que você colocar no guidão, gira. Essas que a gente coloca aqui em cima não giram tanto porque é tudo leve, mas se você colocou peso, principalmente bolsa de guidão, se não tiver travamento ele vai girar. E aí você deixa ele girar até isso aqui pegar por baixo da mesa. Quando ele encosta para o baixo da mesa ele não vai girar mais nada, que é igual as outras que tem o cabo de aço. Aí você posiciona essa peça aqui, uma por vez, óbvio, para não ficar abrindo, mas uma vez que você colocou essa parte preta aqui e prendeu, ela também já vai travar, não vai deixar abrir. Aí você solta isso aqui, posiciona onde você quer colocar a bolsa de guidão. Tem os dentes aqui. Então o dente aqui vai garantir que a bolsa não vai sair para frente ou para trás, com a vibração. Você travou aqui, dente aqui, dente e aí colocou na posição, você faz a combinação que você quer na bolsa. Em termos de diâmetro, cabe todos os guidões, de 22 até 30. Você só tem que trocar essas pecinhas que estão pretas aqui, que é a borrachinha. Você troca essa ou se for o guidão de 30, você coloca só a mais fino. Feito isso, feito a parte do suporte, que é tudo vendido separado, às vezes sai um pouquinho mais caro, de início, suporte, bolsa de guidão, do que comprar só a bolsa de guidão, que vem com o suporte de engate rápido. Mas, ao mesmo tempo, você, a compra dos outros, barateia um pouco, porque eu já vi suporte de celular, por exemplo, que às vezes custa o dobro do que custa isso aqui da Turi, em torno de 100 reais, tem uns aqui a 200, que coloca na tampa e tudo mais, e aí só tem o suporte. Isso aqui você pode ir mexendo. E, além disso, você faz a sua combinação, às vezes dependendo até do tipo de passeio. Por exemplo, aqui você tem uma bolsa de guidão estante, cabe 9 litros. Então, ela pode auxiliar em transporte na carga, em viagem, você está com dois alfórios, você coloca essa bolsa aqui, às vezes pode usar até a traseira também, que tem uma da Turi top ali para a traseira, aí você não usa alfórios dianteiro, é uma opção. Aí, para trás, você pode colocar o celular nesse suporte aqui, que também sai, não mostrei como sai, é só apertar e dar uma torcidinha, ele sai. Um suporte seguro aqui. Você pode botar esse suporte ou pode, nesse lugar aqui, se é um pedal menor. Existe uma outra bolsa da Turi, que é uma bolsa com o visor para o celular. Então, você consegue colocar o seu celular aqui para ver o caminho, e, ao mesmo tempo, ter uma bolsa menor. Ou você pode, ainda, usar isso aqui para colocar uma GoPro, funciona do mesmo jeito, você coloca a GoPro. Aí, você pode mexer, colocar ele para cima. A GoPro, com essa bolsa daqui, direto, não vai sair. Você vai ter, quem vem na GoPro também, tem esse negocinho que dá uma estendida, aí você vai ter que negociar. Ou usar uma outra bolsa de guidão da Turi, que eu chamo uma bolsa de guidão para fotógrafo, que você troca e coloca na frente. É uma bolsa que vai na horizontal. Ela tem uma... Ela é toda estruturada e bem estruturada, bem firme aqui, para não, obviamente, não desbeiçar. E ela abre para trás, para você ter uma câmera aqui. Cabe uma câmera SLR com uma lente média, já montada aqui, para quem, toda hora, quer parar, tirar, fazer foto, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, quando você tira ela do guidão, ela fica nesse sentido, ela fica como se fosse uma bolsa para levar a tiracolo. Tem a tira aqui bem legal e ela abre por cima, quando ela está fora da bicicleta. Aí ela tem capa de chuva. Essa aqui não é estanque, mas tem capa de chuva. A capa de chuva para a bolsa de guidão funciona muito bem. Qualquer outra bolsa também. Não tem problema de água, d'água sendo jogada por outros lados, como acontece no Alforge. E a gente indica o estanque, porque com a bolsa, com a capa de chuva, a capa fica mais para antilama do que para realmente segurar a chuva para valer, porque a roda joga água para dentro. E ainda tem uma bolsinha aqui dentro para você separar documentos. Esse daqui serve para colocar óculos, onde está a capa de chuva aqui, você pode jogar a capa para lá e serve para manter o óculos para não ficar balançando lá dentro. Então tem essas duas opções, na verdade são quase três bolsas de guidão de opção. Tem suporte de celular e suporte de GoPro. Aí você faz a combinação. De início, para comprar suporte, separado da bolsa, encarece um pouquinho. Mas depois, quando você compra suporte de celular, suporte de GoPro e assim por diante, você vai ver que na soma, se você for usar todos esses itens, fica um preço praticamente igual ou você compra suporte separado, de marca separado e assim por diante. Então é um sistema legal para pensar assim, se eu vou usar todas essas coisas, compensa, funciona bem. Se eu quero uma bolsa estanque, aqui para frente tem gente que quer levar uma bolsa estanque de carga aqui no guidão, essa é uma boa opção. Eu não conheço outra bolsa estanque com suporte bom que funcione, que seja estanque aqui. A maioria é com capa de chuva ou impermeável, mas estanque, estanque mesmo, da TULI. Tá bom? Bom, esse é o sistema da TULI, com essas três bolsas e vários AP3 para você organizar a sua carga na bicicleta. Tá bom? É isso aí. TULIértELO TULI 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 A CIDADE NO BRASIL